E aí pessoal, beleza? Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu não tenho postado mais vídeos, né? Normalmente os vídeos estavam sendo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Vou explicar para vocês. Agora nós estamos quase entrando em dezembro, final de ano, e para mim é muito corrido, eu trabalho demais. É a época que eu mais trabalho, é dezembro, né? Novembro e dezembro. Então por isso eu não estou conseguindo gravar tantos vídeos como normalmente, tá? Espero que vocês compreendam, eu estou gravando na medida que eu posso, eu pretendo gravar pelo menos, no mínimo, um vídeo por semana, tá? Se eu conseguir eu vou colocar dois vídeos por semana, e é isso gente. Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês que eu fiz o meu primeiro jogo após um mês e meio de tratamento aqui para o meu joelho. Para quem não sabe, eu estou com artrose no joelho, né? O médico me proibiu de jogar durante uns dois meses, eu não resisti. E após um mês e meio de tratamento intensivo, eu fiz o meu primeiro jogo e eu quero compartilhar com vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui os principais lances do jogo. Nós ganhamos de 3 a 2. Eu resolvi fazer essa partida porque era um jogo de campo, né? Futebol de campo, onde o goleiro é menos exigido. Não tem tantas quedas, a bola chega menos, né? Do que se fosse um jogo de futebol society. Por isso que eu acabei aceitando esse jogo. Inclusive era num gramado sintético, onde eu já treinava, né? Onde eu já conheço o campo. Resolvi arriscar. Joguei com duas joelheiras em cada joelho. Uma de neoprene para segurar e uma de vôlei para proteger as batidas. Fiquei um... me senti assim um pouco engessado, né? Mas pelo menos o meu joelho saiu inteiro. Eu me senti bem após o jogo. E é isso que importa. Quanto... como foi a partida, como eu falei, a gente ganhou de 3 a 2. Eu senti assim um... eu tomei um gol que eu fiquei um pouco chateado. Eu não sei se foi devido à falta de ritmo. Ou se foi a questão do meu joelho estar muito preso. Eu não consegui subir alto suficientemente para defender uma bola. Eu tomei um gol de falta que eu fiquei chateado. A bola veio assim quase no meio do gol, no alto, né? E eu saltei e não consegui alcançar a bola. Não sei se foi tempo de bola ou se foi... eu não consegui sair do chão mesmo. Por isso que eu to trabalhando bastante a minha perna, a panturrilha, para conseguir sair mais alto. Mas é isso, gente. Eu fiz o vídeo. Espero que vocês gostem. Eu fiz o vídeo da forma que muita gente me falou. Porque vocês estão acostumados a ver os testes de campo. Normalmente eu coloco uma música. Dessa vez eu não coloquei. Eu coloquei o áudio real do jogo. O áudio da partida, né? Dos jogadores falando. Foi uma sugestão de algumas pessoas aí do canal que fez. Espero que vocês gostem. Digam aí embaixo se vocês preferem assim. Ou se vocês preferem uma coisa mais dinâmica, com música. Deixem a sugestão, tá? Esse vídeo eu gravei com a Nike SGT Premiere. Foi a luva que eu usei. Eu não vou considerar ela ainda um teste de campo. Porque foi apenas um jogo, tá? Eu quero fazer pelo menos mais um jogo. Para poder trazer o teste de campo para vocês. E poder dar as minhas impressões finais da luva. Que as primeiras impressões foram excelentes, gente. Fiz assim uma... Me senti muito bem com ela. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Roda aí o vídeo. Vai, vai, vai. Vamos lá. Oh, meu Deus! Caralho, mas não é possível Mas corre, mas não corre no seu Caralho, mas não corre, mas não corre Caralho, mas não corre, mas não corre Caralho, mas não corre Caralho, mas não corre É pessoal, esse foi o meu primeiro jogo Após um mês e meio parado E eu não vejo a hora de fazer o segundo No momento eu pretendo fazer apenas um jogo por semana Sempre de futebol de campo E é isso, evoluindo com o tempo Eu tenho feito musculação todos os dias Treinando perna dia sim, dia não Para poder acelerar esse processo de recuperação E poder fazer mais vídeos para vocês Beleza? Espero que tenham gostado Se você gostou, dá aquela curtida do vídeo Se você não é inscrito, se inscreve no canal E é claro pessoal, não deixa de seguir a gente lá no Instagram Que a gente está chegando um monte de luva na loja A gente está postando tudo lá no Instagram Tá bom? Então se você não segue Você vai perder, tá bom gente? Se quiser comprar alguma luva, entra na nossa loja Eujogo no gol.com.br E o Instagram também Eujogo no gol Não deixem de seguir a gente lá Beleza pessoal? Vejo vocês então no próximo vídeo Tchau!